Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre um tema que corresponde a perguntas que me chegam com alguma regularidade. Vou falar sobre se é possível amar duas pessoas ao mesmo tempo. Pode parecer um tema menor, mas não é não. E é uma coisa bastante importante porque, de fato, é uma possibilidade remota, mas existe essa circunstância. Existem momentos na vida em que realmente uma pessoa pode ficar dividida sentimentalmente amando a mais de um personagem, a dois personagens ao mesmo tempo. Eu estou falando de amor aqui no sentido quase de relação, vamos dizer assim, tipo sentimental homem-mulher, ou dois homens ou duas mulheres, mas sentimental, excluindo relações de amizade, excluindo filhos, excluindo pais, que aí, evidentemente, a gente pode amar um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Mas falando em amor, vamos dizer assim, erótico. E existe realmente essa possibilidade. Também devo dizer que nunca vi, pelo menos nesses 50 anos de clínica, nunca passou pela minha frente, pessoas que viveram aquilo que hoje se chama, ou vivem aquilo que hoje se chama de poliamor, ou seja, viverem quase que em comunidade, mais do que duas ou três pessoas juntas. E mesmo quando são relações de A3, não são todos cientes de todos, e sim relações triangulares em que um deles está vivendo uma relação com um personagem de um lado e com outro personagem do outro lado. Isso vale tanto para relações em que o personagem que tem dois parceiros é uma mulher, quanto quando o personagem que tem dois parceiros é um homem. Eu vou falar do homem, por ser mais comum, mas na realidade ele vale exatamente da mesma maneira. Então, não é raro, e eu já vi várias vezes, um homem, por exemplo, se encantar muito com uma mulher, outra que não a sua esposa, mesmo quando esteja bem casado, quando gosta da esposa, quando gosta da família, quando é muito ligado àquele núcleo todo, quando ele é muito ligado aos filhos, etc. Então, aí, parece assim que cada uma dessas duas, e ao mesmo tempo, se encanta de verdade, acha a graça de verdade e tem uma relação sinceramente amorosa também com essa que seria a amante no caso. E é uma relação curiosa, porque é quase como se houvesse dois papéis. Uma representa a estabilidade, a segurança, a solidez, o núcleo familiar, ou seja, a esposa e os filhos. E a outra representa a aventura, o extraordinário, o inédito, as coisas diferentes, a possibilidade de viagens, assim, fora do roteiro tradicional, noitadas, vamos dizer assim, excepcionadas. Então, uma é a solidez, a estabilidade, a outra é a aventura, a outra é a emoção. Na realidade, essas relações são relações em que o vínculo afetivo existe igual nos dois casos. E, realmente, aí o indivíduo ama os dois personagens, ama as duas mulheres, no caso, como poderia ser também uma mulher amando dois homens dentro desse mesmo contexto. Um representando a segurança, a estabilidade, e o outro representando a aventura. As pessoas gostam tanto de segurança quanto de aventura. E, não raramente, quando podem, ficam tentando segurar essa relação desse jeito, pelo tempo indeterminado. São relações que terminam quase sempre, ou porque a esposa descobre, ou porque a amante se cansa deste papel, e vai buscar um outro caminho diferente. Quer dizer, mas não é o indivíduo que toma a iniciativa de romper, porque, na verdade, está confortabilíssimo nessa ductuicidade que corresponde a uma vontade de ter os dois mundos aos seus pés. Ter, ao mesmo tempo, os dois mundos. Isso também não é tão frequente, mas existe com uma certa regularidade, e não faz parte daquilo que se chama poliamor, porque um não sabe do outro. Quer dizer, na verdade, a amante sabe da esposa, mas a esposa não sabe. Então, não é o poliamor. É uma relação triangular, tradicional, em que o sentimento existe em ambas as direções. Esse é um caso. O outro caso, até mais frequente do que esse, é quando o indivíduo não é tão satisfeito com a sua vida conjugal, homem ou mulher, se envolve sentimentalmente com o outro parceiro, mas não tão satisfeito, mas ainda não tão totalmente insatisfeito também. E aí, esse outro parceiro é bastante diferente do primeiro. Então, se um é mais estourado, esse parceiro doméstico, o outro é mais calmo, mais delicado, mais amoroso, e o indivíduo, vamos dizer, está vivendo um período pessoal de transição dos seus critérios de admiração. Então, admira, vamos dizer assim, a esposa por algumas qualidades ou características dela, mas admira também a outra por qualidades que são diferentes das qualidades da esposa. Então, não é aí o estilo de vida, não é estabilidade versus aventura, mas dois tipos diferentes de parceria de mulheres. E aí, de alguma maneira, a tendência é para quê? Com o tempo, uma das duas figuras do encantamento vai perdendo valor, vai perdendo admiração e vai crescendo a admiração pela outra pessoa. E, portanto, uma tendência para que o triângulo se despaça por iniciativa do pivô do triângulo, ou seja, o indivíduo, em algum momento, ele abandona, então, uma das parcerias e vai buscar estabilidade e solidez na outra nova parceria. Então, é uma situação de estar sentimentalmente ligado a duas pessoas de uma forma temporária e que, na verdade, não vai durar. Ao longo do tempo, isso aqui vai se diluir e vai se resolver com, vamos dizer assim, uma opção na direção de uma das duas. Essas são as circunstâncias mais comuns em que as pessoas realmente podem amar duas pessoas ao mesmo tempo. Sendo que essas situações não são raras. Agora, o que é raro mesmo, talvez muito mais raro mesmo do que se pensa, é o tal do pode-amor, quer dizer, quando as pessoas realmente têm vínculos ou quase uma vida comunitária, onde todo mundo sabe de todo mundo e existem vínculos entre mais do que três ou quatro pessoas convivendo em harmonia e concorda. Isso, francamente, para mim, é hipótese, porque, por enquanto, não vi nenhuma vez. Muito bem. Isso mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana eu tenho uma novidade por aqui. Até mais.